Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui depois de 3 milhões de anos, sem fazer nada, sem nenhum conteúdo do meu canal. E agora estou fazendo uma gameplay de Fortnite. Traga por nada mais, nada menos, por mim. Eu vou fazer uma gameplay aqui de Fortnite, então vamos nessa. Já volto, quando eu voltar? Olá, voltei. Começou essa partida muito legal. Só baixar esse som. Vamos cair na... Eita, você está começando a alagar. Vamos cair em via do varejo. Ai, ai, travando. Ai, estou gravando o meu celular, por isso que está travando tanto. Eita, eita. Eita. Por favor, jogo. Não comece a travar. Agora que eu comecei a gravar. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Olá, voltamos. Ah, não, jogo, não. Nossa. A qualidade. Ah, velho. A qualidade do negócio. Você vê a qualidade logo de cara. Olha só, a loja do Fortnite mudou. Vem cá, você voltou. Não sei o que está aqui. Não sei o que você quer me matar e clipar para os amiguinhos. Fala, olha só, amiguinhos, eu matei. Me coxa aqui. Ai, comecei a fechar. Ai. Olha só, né? Ok, o que você quer fazer? Ok, eu preciso de mais... Três granadas. Opa, joguinho lagado. De novo. Pera aí. Aê, voltando. Partida parada. Acho que eu vou postar uma partida. Ou não. Se eu morrer nessa partida, essa partida foi muito bosta. Ou seja. É, eu vou cortar isso aqui e quando for uma safe ou sei lá, alguma coisa boa... Eita, caraca, eu volto. Estou aqui com a careta do amor que solta vários coraçõezinhos. Treta. Treta. Estou sentindo uma treta. Dois, dois... Dois, dois... Não quero morrer desse psicopata. Pega, pega Eu não tenho medo Força Força, velho Joguei muito, mano Nossa, velho Chupa que a cana é doce Nossa, meu parceiro Você foi rulado pelo JPzinho Gameplay Pelo amor de Deus Ah, não é possível que bugou Ah, não Bugou na parte que eu fui dançar Ok, menos mal Nossa, meu parceiro Você foi rulado pelo JPzinho Gameplay Pelo amor de Deus Voltei Achei um barco Sai, sai, psicopata Não quero, não, não quero Não quero, psicopata, não é partida Não tô gravando, não Sai Eita, travou Cachou Cachou o meu jogo Não 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 O meu jogo cachou Ah, oi Então, meu Fortnite tá bugado Então Nesse final de vídeo Vamos jogar Undertale Ah, oi Só eu, João Pedro da edição Então O João Pedro que tava jogando Ele esqueceu de explicar A história da porcaria do Undertale É A história é basicamente assim Pra quem não conhece A história do Undertale é basicamente que os humanos e os monstros do filme Eles brigaram E os seres humanos botaram os monstros em uma caverna E aí eles tavam tentando sair da caverna Sai, 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 abaixa agora Sai, abaixa a porcaria desse som O Undertale é um novo da hora, mas tem um som altíssimo Aham, aham, sai só, tô fazendo mal Continue Olá Estou eu aqui Vamos Olá, senhor With me Approxedes Niklai Eu vou Eu não sei se eu faço o final Eu faço o final de batalha Ou o final de amizade Aham, só pra prevenir vocês A cada vez que eu matar algum bicho no Undertale É, eu vou botar um UF Então, só pra vocês abaixarem o som Eu não queria, porra O que? Esse bicho não morreu Como é que esse bicho não morreu? O que? O bicho não morreu Ok, não, pelo menos O que? Olha Legal Ah, agora você acerta, né? Legal, né? Não Acabou de novo Ah, dane-se, acabou o vídeo, falou Algum Ah, tchau Ah, tchau Não Eu